Oi, gente! Vocês já pensaram em vocês mesmos instalar seu próprio box? Então, nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo completo, então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Bora lá? Na estrutura do kit de box, vem o trilho de baixo, as peças laterais e a parte de cima. A primeira etapa é a instalação do trilho que fica no chão. Eu vou colocar ele com silicone, porque eu não quero parafusar. Nas peças laterais, eu vou fazer a mesma coisa. Passo o silicone e colo. Lembrando sempre de usar o auxílio de um nível, pra ficar tudo certinho. Agora, eu vou marcar o local certinho, onde eu vou fazer os furos pro trilho superior, depois de ter feito todo esse processo. Depois de marcar e furar, eu vou colocar a bucha e o parafuso, pra fixar o suporte de cima. Pra furar o outro lado, a gente precisa tirar o nível, usando como base o suporte do outro lado que a gente instalou. Feito isso, é só fazer a mesma coisa do outro lado. Marcar, furar, colocar a bucha e parafusar. Agora, com a estrutura pronta, no lugar, eu vou colocar o vidro fixo. Com ele encaixado, vamos colocar as peças que vão travar ele, tanto de um lado quanto do outro. Para um vidro móvel, vamos precisar montar as roldanas. Encaixe elas no furo do vidro e parafuse com uma chave L. Faça isso nas duas roldanas. Encaixe o limitador que vem no kit, na parte de baixo. Ele vai servir pra guiar o vidro que vai correr. Sempre use o martelo de borracha, tá? Posicione o vidro móvel encaixado nesse limitador na parte de baixo e as roldanas na parte de cima. Você vai precisar ir apertando ou afrouxando elas, pra deixar na posição correta pra porta correr macio, tá? É só você ir acertando e testando pra ver se ficou bom. Por fim, é só instalar o puxador. Olha só, gente. Não é difícil instalar um box, um kit de box igual esse aqui. Então, se você quiser comprar o kit na mão de um revendedor e instalar ele no seu banheiro, tem como fazer, é fácil e eu tenho certeza que você consegue. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra você ver os meus vídeos em primeira mão, tá bom? Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!